Queres fazer vídeos para o YouTube? Então recomendo a playlist que eu fiz há uns tempos que ainda está bastante atualizada. Na verdade aquilo até dá para vários vídeos, não só o YouTube, mas de outras coisas, porque tem lá muitas dicas práticas. E hoje quero falar da segunda coisa mais importante para fazer um vídeo. A primeira, sabes qual é? Tenta lá adivinhar nos comentários, quer saber quem é que adivinhou? É o som. É a verdade, o mais importante num vídeo é a qualidade do áudio. Senão a malta vai embora. Ora, e a segunda coisa, se calhar também não sabias, é que para teres boa qualidade de imagem, o que é que precisas? Tenta lá adivinhar nos comentários outra vez. Será uma boa câmera? Super cara? 4K? HDR? Não! Aquilo que tu precisas é de boa iluminação. Aliás, queres saber a diferença entre ter boa iluminação ou simplesmente uma câmera boa? Então eu vou clicar aqui neste botão. Ok, fiquei sem luz e tu não vês rigorosamente nada. Este foi um exemplo um pouco exagerado, mas vamos diminuir aqui a qualidade da luz, só para tu veres, não é a qualidade, é a quantidade, só para tu veres a diferença de má iluminação. Se eu estou mal iluminado, repara, isto não vai ter a mesma graça, não é? O que é que é isto? Mas a câmera é boa, tanto é que se eu for aumentando, agora está um bocado com isso, vamos pôr aqui a luz como é normal. E agora sim, hein? Está com ou não está? Então ter boa luz é muito importante. A câmera até pode nem ser nada de especial, pode ser o teu smartphone e já vamos fazer aí o teste. Mas se tiveres uma boa iluminação como esta Vidlock Selfie Ring Light de 12 polegadas, então meus amigos, vão conseguir fazer ótimos vídeos. Quer seja para o YouTube, Instagram, Facebook, para ter em casa, para mostrar a voz, amigos, o que for. Por isso, neste vídeo, vou-te dar dicas de como gravar e como usar luz e mostrar testa em concreto. Por isso, vais querer ficar até o fim para saberes estes truques todos e aprenderes a ser o melhor gravador de vídeo. Estás curioso? Então roda a intro! Agora, quando acabei de gravar o vídeo, comecei aqui a desligar tudo e pensei, como é que está o meu telemóvel? Eu preciso do meu telemóvel. Ah! Está aqui! Esquece! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. Ok, enquanto eu ligo aqui a câmera, vamos lá dizendo nos comentários que ideias é que vocês tinham para este vídeo. Quem sabe se não virá uma parte de dois, se quiseres saber algum por melhor mais em concreto. E vamos aqui ao unboxing, porque esta luz pareceu-me muito promissora. Pelo menos os acessórios que ela tem e tudo mais. Oh lá lá! Estás a ver o que é que é isto? Montar o smartphone! Eu disse-te! Não é preciso gastar muito dinheiro. Já agora falar-te aqui. Pronto, pesa 30 gramas. Ah, 300! 15 watts de potência. Isto é muito importante, porque tu vês luzes que têm muita potência, mas aquecem muito. Então é importante uma luz que seja, por exemplo, LED, que não só gasta menos energia, como também aquece menos. Porque as que gastam muita energia, às vezes, é porque essa energia se perde em calor e é horrível. Tu ficas aqui a torrar. Não, não dá. As que eu tenho, estás a adivinhar, são LED, exatamente, para eu não ficar aqui frito, porque senão aquece-se aqui a sala toda e era uma chatice. Sala? Qual sala? É o quarto! E então, cá estás a ver que esta luz é de 30 cm de diâmetro. 100 lumens, mais ou menos, dizem eles. Aqui está a potência 5 volts de 2 amperes, portanto 10 watts. Ou seja, eu consomo muito pouca eletricidade. Isto é ótimo. Se calhar até dá para um power bank, não? Depende da ligação. É bom para os tons de pele, é bom para vários cenários, porque dá para escolher a temperatura. Isto é muito importante. Cá está, LEDs, como eu te falei, 144 peças neste caso. Tem um controle remoto opcional e um tripod stand opcional. O tripod stand estará aqui nesta caixa, se tudo correr bem aqui com os correios. E tem aqui esta validação para não magoar os olhos e os ouvidos e os oelhos. Ok, já vamos aqui ao unboxing da luzinha, mas eu agora quero montar aqui o setup todo. Por isso, temos aqui este tripé. Portanto, o comando... É lá, isto é alto. Comando, comando. Não, não vê, né? Não, não. Não problema, fazemos à mão. Ah, mas tem ali uma cena. Ah, tem aqui um botãozinho também todo com a tita. Vamos lá. E eu depois, neste vídeo, vou querer gravar, ok, com o meu smartphone. Por acaso gostou tanto como esta câmera, mas isso são pormenores. E vamos aqui. Toto toco. Cá estás a ver que tem três encaixes, portanto, para pôres o teu smartphone onde tu quiseres. E até dará para mais acessórios, tipo um microfone também. E o terceiro pode ser, não sei, qualquer coisa que tu queiras. Olha, Luís Pinto, conheces? Alô, Luís, estás em direto num vídeo. Ok, estamos de volta. E então, este tripé, quero já mostrar-te. Repara, o tamanho dele parece pequeno, mas isto é muito giro. Deixa-me cá, desbloquear isto, porque isto vai abrir para trás. Portanto, estas perninhas, repara, isto vai dobrar, 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 dobrar. E agora sim, isto sim é que está no chão. Repara, como eles conseguiram virar isto ao contrário, para te poupar espaço na mala. E agora, temos aqui mais cheninhas para esticar. Portanto, vou mostrar isto depois tudo esticado. Aliás, vamos começar aqui. Bloqueia. E mais um. Bloqueia. E mais outro. Meu Deus! Bem, como estás aqui a reparar, isto é um bocadinho grande. Ai, isto quase bate no tanto. Jesus! Isto é tipo quanto? Isto é tipo 1,60m. E agora, vamos pegar aqui na luzinha, pôr isto... Ai, tem que se tirar aqui. Calma. É a rosca. Está preso. Lice. Baixar isto outra vez. Muito bem. Está a ficar aqui um Studio Setup Lice. Temos aqui entrada USB. Temos aqui os botõezinhos. Ai, agora como é que eu te mostro isto? Repara aqui, mais brilho ou menos brilho. Ali o modo deve ser das cores. Se é mais amarelo, se é mais branco, se é mais azul. E on e off. Por isso, vamos esperar aqui. Ligar isto por USB. E o Air. Ligando ali ao PC, será que dá? Não, mas tenho aqui uma porta de lado. Não tenho. Ok, primeiro vou tentar ligar aqui ao PC. Acho que isto não vai dar. Acho que aqui não é 10 watts. Oh! E a memplice! Que fixe! Deixa-me ver, mais brilho. Deixa-me apagar aqui as luzes só para perceber. Uh! Olá! Olhem para mim. Isto está muito fixe! Isto está muito a giro. E diminuir a luz. Deixa-me ver se dá. Menos, 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 menos. Estás a ver? Ok, está no mínimo. E agora vou aumentar. Ok, está a aumentar para o máximo. Clicar no modo. Ok, mais amarelo. Mais azul. Amarelo. Ai, calma. Então, branco. Amarelo. Azul. Portanto, isto aqui deve ser para aí, sei lá, 6.000 Kelvin, 6.500. Aqui há de ser para aí 5.000, 4.500. E aqui há de ser para aí 2.500, 3.000. Não sei. Estou a ser a mandar números um bocado ao calhas. Mas isso vai estar no link na descrição. Agora, aquilo que tu queres ver. Ora, vamos pegar aqui neste suporte. Por isso, o smartphone, repara, esta bolinha entra aqui. Ao capa. Agora, isto vai me prender assim. Isto está muito fixe. Está aqui uma vibe. Estou a adorar isto, meu. E agora, isto aqui dobra-se desta forma. Ok, assim. Vamos pegar aqui o Note 20. Qual Note 20? S21 Ultra. E a parte mais gira é que vamos fazer com a câmera da frente. Por isso, vamos fazer isto assim, certo? Olha, como é que isto... Ai, abre para este lado. Ok. Ah, mas primeiro tenho que enroscar. Então, espera lá. Vamos fazer assim. Ui, isto não foi grande ideia. Primeiro tenho que ter o telemóvel. Come on. Sexto não vai resultar. Tira. Ai, ai, ai. Entalei. Estou a brincar. Não entalei nada. Bom, põe isto aqui. Vamos enroscar aqui no do meio. Bem, é mesmo giro ter aqui o encaixe para poderes pôr, tipo, um microfone. Isso faz todo o sentido. Porque lá está. A qualidade do som é top, top, top de importante. Então, ei, se isto resultar, Mike, eu próprio vou gravar vídeo só com esta cena. Ok. Vamos pôr isto mais para o meio. Muito fixe. Não cai. Ok. Ai, que laiçada, meu. Vou-me pôr aqui mais para trás. Dá para ter aqui um cenário. Por menor importante é que a luz não está... Olha, está a cair porque está aqui mal. Eixi. Isto está muito fixe. Ok. Então deixa eu cá pôr isto assim por este lado. Isto vai ficar aqui um vídeo bem maluco. Digo-te já. Bem maluco. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo. E repara, estou aqui a gravar com a câmera frontal. Vamos aqui usar este botãozinho só para mexer aqui no modo. Aí está muito azul. Ok. Este está mais branco. Vamos aumentar aqui a potência da luz. Repara, estou a gravar com a câmera frontal do meu smartphone. Bem, isto é incrível. E podia fazer aqui uma review de qualquer coisa só com esta luz. Estás a ver? É uma luz que pode não parecer assim muito forte, não é? Estás ali a ver. Mas a verdade é que estás tão perto dela e ela tem assim uma concentração mais espalhada. Portanto, não está concentrada. E por ter assim a luz mais difusa e com pouca força. Ou seja, não está assim tipo... Toma lá, cega-te e ficas todo overexposed com demasiada luz. Tipo, não. Repara, eu estou aqui a aproximar-me e estou aqui a ver que não há nenhuma parte que fique nem demasiado escura, nem demasiado branca. Está aqui um equilíbrio brutal. Claro que a câmera não é péssima. Mas repara, é uma câmera frontal. Com a traseira seria muito melhor. Tem um sensor de 108 megapixels. Aqui não. Então, com o teu smartphone consegues um resultado idêntico a esta certeza. Quer dizer, uma câmera frontal. Vamos porquê-se dizer. E se tivesse uma câmera um bocadinho melhor, com um sensor um bocadinho melhor, do que, lá está, um telemóvel, repara naquilo que tu consegues fazer. Então, iluminação é super importante. Vamos tentar acender ali a minha outra luz. Repara, com esta luz fica ainda melhor, não é? Continuamos com uma câmera frontal. Portanto, isto é para tu veres a importância de teres boa iluminação. Claro que, tu dizes, oh Tiago, agora ficou muito melhor. Pronto, mas estas luzes também são mais caras. É preciso ter isso em consideração. Na hora de comprar, pensar também um bocadinho na vantagem que vais ter, quando gastas qualquer coisa, e se isso compensa o investimento. Porque, para ter uma melhoria de qualidade um bocadinho superior, acabas por ter que gastar muito mais. E vou voltar, então, aqui à luz que estava só com esta Ring Light. E está a ser um efeito mais caseiro, mais cozy, que eu gosto imenso. Acaba por puxar mais as luzes que estão ali atrás. Tipo, mais o amarelo, mais o azul, mais aquele roxo. Enquanto que, abrindo assim, mais luz, acaba por ficar tudo mais branco. Acaba por ficar um bocadinho mais esbatido. Então, esta acaba por ser um bocadinho mais intimista. E eu gosto bastante. Essa ainda houve uma solução. Eu, na altura, pensei nisto quando queria fazer um canal minimalista. Ter, assim, um setup todo em um. E esta luzinha vai ficar aqui, porque vou explorar este conceito. E tenho depois aqui o microfonezinho, tipo, aqui em baixo, por baixo da luz. O som está perto, porque estou aqui mesmo à frente. E eu estou encantado. Tipo, gravar com o smartphone está com uma qualidade incrível. Eu não sei aí em casa como é que está. Mas eu estou aqui a ver no ecrã do S21 Ultra, que é muito bom também. E está incrível. Repare, aqui este efeito nos olhos. Fica muito bem nos vídeos de moda e beleza. Tipo, as raparigas adoram isto. Eu, na tecnologia, prefiro as outras luzes. Mas para quem está a começar, ou para quem não quer gastar muito, para quem quer ter uma solução on the go, em que toleras facilmente para qualquer lado, montas o teu setup, tens uma luz suficiente para iluminar alguém. Tipo, estás a entrevistar alguém, ou o que for. Dá imenso jeito. Mesmo para fazer uma thumbnail, agora estou aqui. As possibilidades são infinitas. Agora é começar a pôr a cabeça a trabalhar. Isto está mesmo incrível. E há para thumbnails. Isto é fantástico. Eu tenho sempre o problema de overexposed. Vou pôr aqui a camarazinha. E há, isso era grande ideia. Olha, é isso que foi mesmo que vou começar a fazer. Em vez de ter aquelas luzes grandes, gigantes, que acabam por borratar um bocado o telefone, tipo, fica overexposed. Tem que ir depois ao computador a trabalhar nisso. Aqui, maravilhoso. E pronto, é basicamente isto. O que é que nós temos mais? Temos depois aqui este suporte. Isto é mesmo engraçado, eu não estar a gravar com a minha câmera principal. E aqui com isto permite ajustar melhor. Repare, eu até consigo fazer aqui um unboxing de alguma coisa. Isto é extraordinário. Portanto, aqui permite ajustar assim a inclinação. Portanto, eu vou desapartar aqui deste lado. Faço assim. E depois posso voltar a apertar. Repare, imagina, se eu quero isto desta forma. E fica preso assim. Portanto, para meteres aqui outro acessório, que usa aqui este em caixa. Depois há adaptadores. Ok, isso é muito importante. Ou podes tirar isto aqui. Enfim, dá imenso jeito de terem este acessório já aqui na caixa. Porque podes adaptar da melhor forma que tu quiseres. E um Bruno Nord, que podes ver aqui depois no site, é que há os dois tamanhos de luz. Há este de 12 polegadas, que é o que nós temos. É o mais pequeno, que tem menos potência. Gasta menos também. E depois há um de 18 polegadas. Esse tem muito mais potência. Já são 50 watts. Aí será mais difícil usar com um powerbank. Ao contrário deste senhor, que ligas facilmente. Por isso podes estar de viagem num sítio sem eletricidade. E com um powerbank estás a usar. E depois o outro também tem mais acessórios. E outro pormenor. É que, como estás aqui a ver, a luz está numa altura fixa. Mas por algum motivo, se tu precisares de inclinar a luz assim, para cima ou para baixo, podes colocar o tal adaptadorzinho. E por isso, na verdade, podes usar este acessório para colocar aqui a luz. Imagina, vou apertar assim. E agora vou colocar isto aqui. Está bem este amigo? Vamos enroscar, 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 enroscar. Dá muito jeito para streaming. Malta que está aqui a gravar-se no computador. Que não quer ter imensa luz. Lá está. Só o suficiente para gravar a sua cara. Tipo rico fazeres. Não sei como é que ele grava os vídeos dele. Mas uma luz destas assim simples. Que se liga ao computador e ainda por cima. Não tem de estar preocupado a ligar a uma ficha elétrica. Que está a gastar ali mais espaço nas fichas. Que ele deve ter lá imensas ligadas. Com tantos ecrãs e tanta tecnologia. Pelo menos eu também sofro dessa doença. E por isso isto vem simplificar bastante a vida dos streamers. Da malta que faz vídeos tipo cozinha, make-up, etc. O que tu quiseres. E estou encantado com isto. A sério. Eu agora estou até bom para luzir. Estás aí em casa tipo... Lice. Grande luz. Mas para mim, gastei tanto dinheiro na minha iluminação e na câmera que tenho. Pensar que com o smartphone e com esta luz tão simples consigo fazer isto. Repara que se alimenta por USB. Acho que eu tenho... Só o transformador é deste tamanho. Ok? De cada uma das luzes que eu tenho. E em termos de resultado... Bem, diz-me tu. Qual é que preferes? Aquele ali ou este aqui? Diz-me lá nos comentários. A sério, gostava mesmo de saber o que é que tu achas. E se quiseres que eu traga mais vídeos sobre este tema. A falar sobre, sei lá, dicas de áudio, posicionamento, regra dos terços. Tipo, estar mais assim. O enquadramento. Diz-me lá nos comentários. Mas para já, apresentar-te esta solução. Link na descrição. E acho mesmo que vale a pena. E agora sim, por hoje é tudo. E vemo-nos no próximo vídeo. Tipo, este que aparece aqui em baixo sobre como fazer um canal do YouTube. Até já.